Música Explicação pessoais Questão de ordem, vereador Daniel Não? Ah, pela ordem, vereador Bengala Ele levantou as duas, não foi? Você está traumatizado Estou com medo, depois daquele dia eu fiquei com medo Excelentíssimo senhor presidente Desta casa, meu particular amigo Vereador Valdeiro Enfermeiro Em seu nome, estendo os meus cumprimentos Toda a mesa diretora, público e presente Juventude presente É uma honra para nós Falar e ter a casa cheia Nos prestigiar, muito obrigado Pela presença de vocês Senhor presidente Mais uma vez, senhor presidente Eu quero fazer uso da tribuna Para trazer Aqui para esta casa Dois problemas Dois problemas Seríssimo Que está acontecendo Na cidade de Itumbiara Senhor presidente Colegas vereadores Público e presente A cidade de Itumbiara, senhor presidente Lamentavelmente Nós que convivemos Vivemos aqui na cidade de Itumbiara Nós podemos deparar E acompanhar O crescimento Da violência Daqui Na cidade de Itumbiara E no município Olha, senhor presidente Nesse período Tão curto Cerca de Dois meses Já foi Roubado Aqui na cidade de Itumbiara Cerca de Noventa veículos E além disso Senhor presidente Assassinato Para todos Quatro cantos Da cidade de Itumbiara Então Usando essa tribuna Senhor presidente E colegas vereadores Eu quero fazer Um apelo Principalmente Para o poder Legislativo E o poder Executivo Da cidade de Itumbiara Do município De Itumbiara A população Hoje Ficou refém A população De Itumbiara Principalmente Os nossos jovens Que vai para as portas Das faculdades Estudar Fica com medo De retornar Para as suas casas Porque nós não temos Segurança Aqui na cidade Nós precisamos Agora Senhor presidente Mais rápido possível Fazer uma corrente Para frente Para que nós Possamos Dar A dignidade Da população De Itumbiara Com relação A segurança Os nossos produtores Rurais Senhor presidente Os nossos produtores Rurais Aqueles Simples cidadão Lá do pé Da serra Quando chega Seis horas Da tarde Fecha sua casa E põe os cachorros Na porta De medo Dos ladrões Chegar E aproximar E fazer maldade O senhor Sabe muito bem Disso O que eu estou Falando Porque nós Andamos Nas fazendas Da cidade De Itumbiara Principalmente Na região Santa Maria Senhor presidente A população Não aguenta mais Os quatro cantos Dessa cidade Nos bairros Da nossa cidade No centro Da nossa cidade Nós estamos Sendo Refém De uma população Mímica Da população maldosa Que não quer ver A cidade E a nossa população Crescer Então eu faço Um apelo Senhor presidente Principalmente A Câmara Municipal Através da mesa Diretora E todos os parlamentares Que nós fazemos Uma audiência Pública Viu Vereador Marcelo Uma audiência Pública Aqui na Câmara Municipal Com urgência Para nós Porque nós Possamos A resolver Este problema Da segurança Aqui na cidade De Itumbiara Falamos aí Na rua Muitas pessoas Falam na rua Que nós não temos O bom Profissional O policial Na rua Nós temos Homem E mulheres Aqui no município De Itumbiara Que prestam Um grande serviço Na polícia militar E na polícia civil Então nós precisamos É nesta hora Que nós precisamos De dar apoio Essas pessoas Que vai realmente Para a rua Para buscar O bandido Que está Projudicando A família De bem Isso Nós aqui No parlamento Municipal Nós não podemos Aceitar O que está acontecendo Aqui na cidade De Itumbiara Esse final De semana Ali na rua Divinopes Aonde que eu moro Cerca de seis fazendeiros Me procurou Bengala Pelo amor de Deus Ajuda a resolver O problema Da segurança Daqui Do município De Itumbiara Então Vereador Daniel Nós teve Poucos dias Aqui na câmara Municipal Professora Um debate Gostoso Quando nós falamos Da UTI Que foi resolvido Este problema Citou aqui Que cerca de nove Pessoas Faleceu Com problemas Da UTI Eu perguntaria A vocês Colegas Vereador e vereador Eliane Público e presente Vocês sabem Quantos Assassinatos Que teve Nesse período De três meses Aqui na cidade De Itumbiara Eu perguntaria A vocês Será Que Deus Nos permitiu Do ser humano Estar aqui na terra Ser tirado Pelo próprio Ser humano Quem é dono Da vida É Deus Ele que tem O direito De tirar Então É nessa hora Que o homem Na terra Que Deus Dá a inteligência Para que nós Possamos Resolver Estes problemas Que tem Aqui Principalmente No município No município de Itumbiara E com relação A terra Então eu quero Fazer um apelo Principalmente Os colegas Vereadores Que faz parte Dessa comissão E pediria E pediria ao Sousa Pediria à mesa Diretora Que a ausência Do presidente Titular Que marcasse Mais rápido Possível A audiência Pública Para que nós Possamos resolver O problema Da segurança De Itumbiara Hoje eu estive Com o delegado Da polícia Civil O doutor Gustavo E me recebeu Otimamente Bem Mostrando Todos os problemas Que está acontecendo Aqui no município De Itumbiara Que ele está Aqui apenas 20 dias Que está sendo O comandante Daquela pasta Titular Da polícia Civil Da região Sul do estado Porque Eu acho Que nós Podemos Cada um De nós Podemos fazer A nossa parte Sim E essa parte Eu tenho certeza Que o parlamento Municipal A câmara Municipal A comissão E a câmara Municipal Vai Dar Condições Para essas Pessoas Fazer um Bom trabalho Eu fico assim Pensando Que muitas Das vezes Vereador Valdeiro Se você For lá No quartel Da polícia Militar Se você For lá No estrito Da polícia Civil Você vai Deparar Seu presidente Que realmente Eles Precisa De um apoio Mais forte Do município De Itumbiara Para que Possamos Cada dia Mais Mostrar E apresentar Nas ruas Mais viatura Mais trabalho Para que nós Possamos Firmar A nossa população Com segurança E com tranquilidade Nas suas Residências E outro Assunto Que eu quero Aqui Abordar É com Relação Aquelas Pessoas Que muitas Das vezes Aqui no De Itumbiara Nas madrugadas Da cidade De Itumbiara E principalmente Na cidade Vizinha O qual Na época Era solicitado Vou dizer aqui Com relação Arapurã Enfim Outros municípios Lá Estava Esse cidadão Que é Aqueles Que compõem A banda Santa Rita De Cássia As pessoas Idosas Que tiraram O direito Vereador Eliane Tiraram O direito Deles Manifestar E mostrar A sua cultura Para a população De Itumbiara E eu quero Aqui fazer Um apelo Ao prefeito Chico Bala Que novamente Dá condições Para que Essas pessoas Possam Mostrar A sua capacidade Através Da música Que eu nunca Vim falar Que músico Nenhum Aposenta Que o músico É cultura Tem que ser Mostrado Aquilo que ele Sabe Não tira O direito Do cidadão Mostrar Aquilo que ele Sabe Então Então eu estou Estou fazendo Esse apelo Aqui Viu Tom É para que O Chico Bala Novamente Dá condições Dessas pessoas Mostrar O seu trabalho Não Os aposentados Que eles aposentaram Vários Contra Pessoas Pessoas da banda Santa Rita Não acabou Então eu quero Dizer aqui Expedito Costa Quando eu ouvi aqui Muitos debates Aqui nessa casa Dizendo Que este parlamento Muitas das vezes Deixa Alguma coisa No ar Para a população De Itumbiara Ficar Atento E dessa forma Ao usá-la Essa tribuna Nessa explicação Pessoal Eu quero pedir A população Principalmente A juventude Principalmente Vocês Que está Todos os dias Num quadro Na frente De um quadro Na educação Que preste Bem atenção Nos seus Representantes Deste poder Que amanhã Ou depois Possa ser Qualquer um De vocês Que represente A nossa população E este parlamento Aqui ele é composto De todas Camadas Da sociedade Agricultor Agricultor Mestro De obra Enfermeiro Médico Então Este parlamento Aqui É o coração Da sociedade E vou dizer E vou dizer Mais Quando Eu tenho a oportunidade De falar Para a população De Itumbiara Principalmente Aonde que vem Alunos E Educadora Professora Eu gostaria De frisar Um pouquinho Deste parlamento Do trabalho Professora Que esse simples Cidadão Já adquiriu Aqui na cidade De Itumbiara Eu quero Deixar aqui Bem claro Eu tenho Orgulho E olhando Nessa câmara Com a ajuda De muitas Pessoas Nós conseguimos Através Dessa casa Conseguimos Fazer A maior Casa De apoio As pessoas Portadoras De câncer Na cidade De Barretos Vocês tem Condições De ir lá Conhecer Nós temos O prazer De dizer Para vocês Que nós Construímos E buscamos Recurso Da melhor Escola Infantil Que está ali Na rua Osto Luiz Ao lado do Doutorão Nós temos O prazer E bater No peito Juntamente Com os companheiros De nós trazer Ao município De Itumbiara As pessoas Pequenas De baixa Renda Que muitas Das vezes Não tinha Nenhuma varanda Na sua casa Nós conseguimos Professora 800 cheques Reforma No valor De 3 mil reais Que dá 2 milhões E 400 Esse é o trabalho Do vereador Bengala Esse é o trabalho Da câmara Municipal E nós Não paramos Por aí Não Olha o Jardim Liberdade Olha o bairro Afonso Pena Olha o bairro Social Tudo recapiado Através de emenda Que nós colocamos Com a nossa Senadora Lúcia Vânia É um trabalho Transparente É um trabalho Que muitas pessoas Só pensam Nesse próprio Nós pensamos Na coletividade Da população Então nós Todos Temos o direito De manifestar Aqui nessa tribuna E não adianta Nada As pessoas Às vezes Maldosa Colocar Algumas mensagens Que não vai Me atingir Porque a população De Itumbiara Sabe o meu trabalho Sabe o serviço Que eu prestei Ó meu amigo É 1646 Pessoas Que passaram Ali para a casa De apoio Em Barretos Alimentação Grátis Três alimentação Por dia Carro Enfim Esse poder Tem condições De fazer alguma coisa Então Caro amigo Valdeira Enfermeiro Eu vou pedir A vossa excelência E a mesa diretora Por favor Marque essa audiência Pública Para que nós possamos Debater Convida o ministério Público Convida os delegados Os juízes As nossas entidades Para participar A população em geral Para ter uma opinião Com a população Senão não adianta nada Nós ficar falando Falando aqui E nada acontecer Nós temos que pôr esse projeto Em prática E executar o projeto Que não adianta nós Nós colocar em prática E não executar o projeto Então essa câmara Tem poder para isso Essa câmara aqui Tem condições De fazer isso Que é doído demais Muitas das vezes Você sair de casa Não ter uma segurança Não pensar que você vai voltar Então lamentavelmente Eu peço A mesa diretora Que faça isso Por favor Em pró Dessa comunidade Sofrida de Tumbiara Nós passamos para o secretário Dessa casa O Souza Em nome do presidente Adó Que eu sei que a intenção Do vereador É das melhores Também dessa casa Que o mesmo Marcará Vereador Com mais urgência Até para ontem Até para ontem Até para ontem